Alguém no céu Olha por mim Guarda os segredos que eu tenho Moram no céu Anjos de luz Que sabem de onde eu venho Meu Pai do céu Olhai por mim Quando eu me sentir sozinha Mente do céu Eu quero ouvir Pra iluminar meu caminho Essa vida Eu quero ouvir Olha por mim Olhai por mim Quando eu me sentir sozinho Mente do céu 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 Não me esqueça num canto qualquer Só peço a você um favor, se puder Não me esqueça num canto qualquer 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 Não me esqueça num canto qualquer